Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta Cretina Irresistível, de Cristina Lauren, editora Universo dos Livros, narrado por Paulo Vinícius. Capítulo 1 Minha mãe sempre me disse para encontrar uma mulher que fosse equivalente a mim em todos os sentidos. Nunca se apaixone por alguém que coloque você em primeiro lugar. Encontre alguém que seja tão destemida e enérgica quanto você. Encontre uma mulher que faça você querer ser uma pessoa melhor. Eu definitivamente encontrei minha cara metade. A mulher que transformou minha vida em um inferno e que vivia apenas para discutir comigo. A mulher cuja boca eu queria tapar com uma fita adesiva ou com um beijo. Minha namorada, minha ex-estagiária, a senhorita Clow Mills. Uma cretina irresistível. Pelo menos era assim que eu enxergava na época em que eu era um cego idiota, perdidamente apaixonado por ela. Eu certamente encontrar a mulher que me fazia querer ser uma pessoa melhor e estava encantado com aquela garota destemida. Acontece que na maioria dos dias eu mal conseguia ficar mais de dois minutos a sós com ela. Minha vida resumida. Finalmente conquistar a garota. Nunca conseguir ficar com ela de verdade. Eu passara a maior parte dos últimos dois meses viajando em busca de um espaço para a filial que a Ryan Media Group está abrindo em Nova York. Chloe tinha ficado em Chicago e embora nosso recente e raro fim de semana juntos na cidade tivesse sido cheio de amigos. Tardes ensolaradas e lazer, o tempo que passamos sozinhos simplesmente não fora o bastante. Encontramos vários amigos o tempo inteiro, desde amanhã até depois da meia-noite e voltamos exaustos para meu apartamento, mal conseguindo tirar nossas roupas antes de transar em um clima silencioso e sonolento. A verdade era que o sexo, que com o passar do tempo se tornara mais íntimo e selvagem, nos permitindo só o mínimo de sono, nunca parecia ser suficiente. Eu esperava sentir em algum momento que tínhamos estabilizado nossa vida sexual encontrando uma rotina sólida. Mas isso nunca aconteceu. Eu permanecia em um constante estado de saudade e desejo. E as segundas-feiras eram os piores dias. Nas segundas havia reuniões o dia inteiro e todo o trabalho da semana pela frente. Um trabalho melancólico e desprovido de Chloe. Ouvi a familiar cadência do salto alto batendo no chão de ladrilhos e ergui a cabeça enquanto esperava a impressora terminar de imprimir alguns documentos. Como se tivesse ouvido minha súplica interna, Chloe Mills se aproximou de mim vestindo uma saia curta de lã vermelha, uma blusa azul escuro justa e saltos que francamente não pareciam seguros para serem usados fora do quarto. De manhã, quando saí para preparar a reunião das oito horas, a única coisa que ela estava vestindo era um pálido raio de sol que entrava pela janela do quarto. Segurei um sorriso e tentei não parecer despreparado demais, mas eu nem deveria ter me dado ao trabalho. Ela conseguia ler todas as minhas expressões. Então você encontrou a máquina mágica que pega o que você faz no computador e coloca num pedaço de papel usando tinta. Ela disse, coloquei a mão no bolso da calça, mexi em algumas moedas e senti uma pontada de adrenalina ao ouvir o tom provocador em sua voz. Na verdade, descobri essa maravilhosa invenção no meu primeiro dia aqui. Acontece que eu gostava dos momentos felizes de silêncio quando eu mandava você sair da minha sala para buscar documentos em outro lugar. Ela avançou sobre mim com um sorriso largo e olhos maliciosos. Filho da puta. Sim, porra! Venha para mim, garota. Dez minutos na sala de xerox, eu posso facilmente alegrar o seu dia em dez minutos. Você vai ter que suar muito hoje à noite. Ela sussurrou ao dar um tapinho em minhas costas e continuar andando até o corredor. Fiquei olhando sua bunda enquanto dava uma reboladinha e esperei que ela voltasse para me torturar mais um pouco. Mas não voltou. Só isso? É só o que eu recebo? Um tapinha nas costas, uma conversinha assanhada e uma rebolada? Pelo menos hoje vamos ter nossa primeira noite inteira, juntos, em semanas. Fazia mais de um ano que tínhamos nos apaixonado e ainda não tivemos mais do que um fim de semana sozinhos desde a viagem para San Diego. Suspirei e puxei meus papéis da impressora. Nós precisávamos de umas férias. De volta à minha sala, deixei os papéis na minha mesa e olhei para a tela do computador que, para minha surpresa, mostrava uma agenda quase vazia. Eu trabalhava até altas horas nos últimos dias apenas para chegar em casa mais cedo, hoje, e ficar com Chloe. Então, com exceção da reunião da manhã com o RH, minha agenda estava livre. Porém, Chloe estava claramente ocupada em sua nova posição. Eu sentia falta de tê-la como minha estagiária. Sentia falta de mandar nela o dia inteiro. E realmente sentia falta dela retrucando minhas ordens. Pela primeira vez em meses, eu tinha tempo de sentar em minha sala e, literalmente, não fazer nada. Fechei os olhos e centenas de pensamentos passaram pela minha mente em questão de segundos. A vista dos escritórios vazios em Nova York, pouco antes de eu sair para o aeroporto. A perspectiva de empacotar tudo em meu apartamento. A perspectiva muito mais favorável de arrumar tudo em um novo lar com Chloe. E, então, meu cérebro seguiu seu caminho favorito. A visão de Chloe nua em todas as posições possíveis. O que me fez pensar em uma de minhas lembranças favoritas de nós dois. Amanhã seguinte, a sua apresentação. Depois que admitimos não estar mais apenas transando casualmente, Mas, interessados em algo mais, surgiu uma tensão. E tivemos uma de nossas maiores discussões. Eu não a via há meses. Então, apareci de surpresa em sua apresentação final do MBA. Para vê-la arrasar. E ela arrasou. Mas, depois disso, apesar de tudo que dissemos na sala de reuniões, ainda havia tanta coisa para conversar. A realidade de nossa união ainda parecia algo muito novo. E eu não sabia direito em que página estávamos. Assim que chegamos na calçada, eu olhei em seu rosto. Olhei para os olhos, os lábios, o pescoço, que ainda estava um pouco vermelho dos beijos que eu dera alguns minutos atrás. A maneira como ela passou a ponta do dedo em uma marca que eu havia deixado enviou um impulso elétrico do meu cérebro direto para o meu pau. A conversa está ótima, mas está na hora de levá-la para casa e fodê-la de jeito no colchão. Mas eu não sabia se estávamos na mesma página quanto a isso. À luz do dia, ela parecia estar prestes a desmaiar. É claro que estava. Conhecendo Chloe, ela provavelmente se preparara e aperfeiçoara a apresentação pelas últimas 72 horas direto, sem dormir. Mas eu não a via fazia tanto tempo. Será que eu poderia me controlar e esperar que ela fosse para casa descansar? Se ela só precisasse tirar uma soneca, eu poderia ficar por perto e esperar, não é? Eu poderia me deitar ao seu lado e me tranquilizar, sabendo que ela realmente estava ali e que nós estávamos acertando os ponteiros. Então, faria o quê? Acariciaria seus cabelos? Que merda! Será que eu sempre fui um esquisitão assim? Chloe jogou no ombro a bolsa do computador e o movimento me tirou dos meus pensamentos. Mas quando foquei os olhos novamente, vi que ela estava olhando o horizonte na direção do rio. Você está bem? Eu perguntei, baixando o olhar para encará-la. Ela a sentiu com um pequeno sobressalto como se tivesse sido flagrada. Estou bem. Só me sentindo sobrecarregada. Um pouco atordoada? Seu sorriso exausto despertou um sentimento amoroso em meu peito. Mas a maneira como lambeu os lábios soltou uma faísca mais abaixo no meu corpo. Eu estava tão triste pensando que não te veria hoje. E de manhã andei o caminho inteiro entre o escritório e aqui pensando como seria estranho fazer isso sem você, ou Elliot, ou qualquer pessoa da Ryan Media. Então você apareceu, e claro que acabou me irritando, mas também me fez rir. Ela inclinou a cabeça e estudou meu rosto. A apresentação aconteceu exatamente do jeito que eu queria, e depois vieram as ofertas de trabalho. E você? Você disse que me amava. Você veio. Ela estendeu os braços e pousou a palma da mão em meu peito. Sei que podia sentir meu coração batendo com toda a força. Minha adrenalina está baixando. E agora eu só... Chloe afastou a mão e fez um aceno antes de deixá-la cair como se estivesse totalmente sem energia. Não sei como a noite de hoje vai funcionar. Como a noite de hoje iria funcionar? Eu sabia exatamente como iria funcionar. Nós conversaríamos até anoitecer, depois transaríamos até o sol nascer. Estendi o braço e envolvi seu ombro. Deus, era tão bom abraçá-la. Deixa que eu me preocupo com isso. Agora eu vou levar você para casa. Dessa vez ela balançou a cabeça, voltando a se concentrar no momento. Tudo bem. Tudo bem se você tiver que voltar para o trabalho. Nós podemos... Franzir a testa e grunhe. Ah, não seja ridícula. São quase quatro horas. Eu não vou voltar para o trabalho. Olha, meu carro está aqui e você vai entrar nele. Seu sorriso se acentuou nos cantos. E eis que surge o Bennett Mandão. Agora eu definitivamente não vou com você. Chloe, eu não estou brincando. Eu não vou deixar você sair da minha vista até o Natal. Ela apertou os olhos debaixo do forte sol de junho. Até o Natal? Isso parece tempo demais para você me deixar amarrada no porão. Se você não gosta desse tipo de coisa, nossa relação pode não ser a coisa certa para você, afinal de contas. Eu provoquei. Ela riu, mas não respondeu. Em vez disso, aqueles profundos olhos castanhos me encararam sem piscar. E difíceis de interpretar. Eu me senti desacostumado a nossos joguinhos. E mal consegui esconder minha frustração. Coloquei as mãos em seu quadril e me inclinei para dar um pequeno beijo em sua boca. Merda. Eu precisava de mais. Vamos agora? Nada de porão. Apenas nós dois. Bennett. Eu a interrompi com outro beijo. Paradoxalmente relaxado por essa pequena discussão. Meu carro. Agora. Tem certeza que não quer ouvir o que eu tenho a dizer? Certeza absoluta. Você pode falar o quanto quiser quando eu tiver meu rosto firme plantado no meio das suas pernas. Chloe concordou e me acompanhou quando eu tomei sua mão e, gentilmente, a puxei em direção ao estacionamento. Porém, sorriu misteriosamente durante todo o caminho. Durante toda a viagem até seu apartamento, ela passou a ponta dos dedos pela minha coxa, lambeu meu pescoço, passou a mão por cima do meu pau e descreveu a pequena calcinha vermelha que tinha vestido pela manhã quando pensou que seria bom um impulso na autoconfiança. Sua confiança vai se abalar se eu rasgar essa calcinha? Perguntei-me inclinando para beijá-la quando paramos em um semáforo vermelho. O carro atrás de mim buzinou justo quando eu estava ficando bom, quando seus lábios davam lugar a mordidinhas e seus gemidos preenchiam minha boca, minha cabeça, merda, meu peito inteiro. Eu precisava tirar sua roupa e montar nela. A subida no elevador foi selvagem. Ela estava aqui. Puta merda, ela estava aqui. E eu tinha sentido tanta saudade dela. Se dependesse de mim, aquela noite duraria três dias. Ela subiu a saia até a cintura e eu a ergui encaixando suas pernas ao meu redor e pressionando meu pau duro nela. Eu vou fazer você gozar muito. Eu disse... Promete? Prometo. Impulsionei meu quadril contra ela e Chloe quase perdeu o fôlego ao sussurrar. Certo, mas... Mas antes... As portas do elevador se abriram e ela se livrou de mim, colocando os pés de volta ao chão. Com um olhar hesitante, arrumou a saia e seguiu na minha frente até seu apartamento. Senti um frio na barriga. Não estivera aqui desde o dia em que enganei o porteiro para ele me deixar subir e falar com ela na época em que estávamos separados. Eu acabara tendo essa conversa toda do lado de fora do apartamento. Agora me sentia estranhamente ansioso. Em nossa noite de reconciliação eu queria sentir apenas alívio e não ficar pensando em tudo que perdemos nos meses longe um do outro. Para me distrair, abaixei a cabeça, chupei a pele debaixo de sua orelha e comecei a abrir o zíper da saia, enquanto ela procurava as chaves. Ela abriu a porta com força e se virou para mim. Bennett. Ela começou a falar, mas eu a empurrei para dentro até pressioná-la contra a parede mais próxima, silenciando sua voz com minha boca. Merda. Ela tinha um gosto incrível, uma mistura da limonada que estivera tomando com um familiar sabor de menta suave e lábios famintos e macios. Meus dedos começaram apenas provocando na parte de trás da saia, mas eu logo perdi a delicadeza e quase arranquei o zíper ao puxar o tecido inteiro para o chão, imediatamente subindo minhas mãos até seu blazer. Por que diabos ela ainda está vestindo essa coisa? Por que não está completamente nua? Debaixo de sua camisa lilás, os mamilos endureceram sob meu olhar vidrado e aproximei um dedo para circular aquela perfeição. Ela ofegou profundamente, chamando a atenção dos meus olhos. Senti falta disso. Senti falta de você. Sua língua molhou rapidamente os lábios. Eu também. Merda. Eu te amo. Quando beijei sua garganta, seu peito subiu e desceu rapidamente e eu não sabia como prosseguir, não sabia como ir mais devagar. Será que eu deveria tomá-la aqui mesmo, rápida e furiosamente, ou deveria carregá-la até o sofá, ajoelhar e apenas saboreá-la? Pensara sobre isso por tanto tempo, imaginando cada cenário possível. E neste momento me sentia paralisado diante da realidade. Ela finalmente estava aqui, em carne e osso. Eu precisava de tudo. Precisava sentir seus gemidos e sua pele. Precisava me perder no conforto de sua mão me envolvendo. Precisava observar a gota de suor que descia em sua sobrancelha enquanto ela me cavalgava, mostrando o quanto também sentir a minha falta. Eu perceberia a maneira como quebraria seu ritmo quando estivesse perto do clímax, ou como me apertaria quando eu dissesse seu nome com aquele sussurro que ela tanto gostava. Minhas mãos tremeram quando abri cuidadosamente um botão da camisa. Uma pequena parte do meu cérebro racional ainda funcionava e me alertou para não destruir a roupa que ela usara na apresentação. Além disso, eu também queria saborear o momento. Queria saboreá-la. Benet. Abri outro botão e corri a ponta do dedo por sua garganta. Eu te amo. Ela disse com olhos arregalados e as mãos tocando meus braços. Meus dedos perderam a força e eu quase parei de respirar. Mas você vai odiar o que eu tenho para dizer. Eu ainda estava paralisado pelo eu te amo. Meu sorriso parecia um pouco fora de controle. O quê? O que quer que você tenha a dizer, eu tenho certeza de que eu não vou odiar. Ela estremeceu, virando para olhar o relógio na parede. Foi a primeira vez que me ocorreu dar uma olhada no apartamento. Dei um passo para trás, surpreso. O lugar não se parecia com nada que eu podia esperar. Tudo que dizia a respeito a Chloe sempre era impecável, elegante, moderno. Mas seu apartamento não poderia estar mais longe disso. A sala de estar estava arrumada, mas cheia de móveis velhos e coisas que não se pareciam com nada que ela pudesse ter. Tudo era marrom e bege. Os sofás pareciam confortáveis, mas feitos com o enchimento usado em ursos de perlúcia. Uma pequena coleção de corujas de madeira ficava ao lado de uma televisão minúscula. E na cozinha, o relógio que ela olhou tinha uma grande abelha sorridente que dizia em letras garrafais, Seja feliz. Isso não é o que eu esperava. Chloe seguiu minha atenção ao redor do apartamento e então soltou uma risada alta. Era a mesma risada que costumava soltar antes de me destruir verbalmente. — O que você esperava, Sr. Ryan? — Dei de ombros, sem querer insultá-la, mas curioso sobre essa discrepância. — Apenas esperava que seu apartamento se parecesse um pouco mais com você. — O que foi? — Você não gosta das minhas corujas? Ela perguntou sorrindo. — Eu gosto, sim, é só que... Comecei a falar passando a mão no cabelo. — E o sofás? Ela interrompeu. — Você não acha que poderíamos nos divertir neles? — Linda, nós poderíamos nos divertir em qualquer superfície deste lugar. Estou apenas tentando dizer que eu esperava que seu apartamento fosse menos... — Merda. — Por que eu ainda estava falando? Olhei para ela e vi sua mão na frente da boca tentando disfarçar uma risada. — Calma. Ela disse. — Aqui era o apartamento da minha mãe. — Eu amo este lugar do jeito que é, mas você está certo. Nada disso é meu. Quando eu estava na faculdade, eu não achei que fazia sentido vender essas coisas ou comprar tudo novo. Dei outra olhada ao redor. Curioso. — Você gasta com calcinhas de cem dólares, mas não com um sofá novo? — Não seja tão arrogante. Eu não precisava de um sofá novo, mas frequentemente precisava de calcinhas novas. Ela disse baixinho, cheia de insinuação. — Sim, precisava mesmo. Com esse perfeito lembrete, dei um passo em sua direção, retomando o gentil ataque aos botões de sua camisa. Empurrei a camisa para os seus ombros e braços e olhei para ela na minha frente. Agora, vestindo apenas um sutiã de renda vermelha e uma calcinha combinando. As duas peças eram minúsculas. — Diga o que você quer. Implorei, sentindo um pouco de desespero ao tirar seu cabelo da minha mão para poder chupar seu pescoço, queixo, orelha, meu pau, minha boca, minhas mãos. Deus, eu vou fazer tudo isso com você hoje. Mas por onde começar? Faz meses que eu não te vejo e sinto que eu estou perdendo a cabeça. Tomei seu braço, trazendo-a para mais perto. — Linda, coloque as mãos em mim. Ela correu os dedos em meu pescoço e segurou meu rosto. Eu podia sentir sua tremedeira. — Bennett. Apenas quando ela disse meu nome dessa maneira. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros. Fazendo vida e Jesus põe para nós. Tudo e se esqueça de deixar seu like.